Um caso muito bem provado, porque foi apreendido o celular desse criminoso pedófila e lá a gente tinha fotos e filmes que os filmes foram uma prova excelente contra ele, porque mostravam realmente ele praticando o sexo com uma criança lá de 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, com o uniforme do futebol ainda. Agora, eu acho que é injusto a gente falar escolinha de futebol, porque o que temos no geral é que em qualquer lugar onde houver uma grande concentração de crianças, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o criminoso pedófilo escolhe esses locais justamente para estar perto do objeto de desejo dele, que é a criança. Então, veja bem, não é só escolinha de futebol, não. Já vimos casos escoteiros, que escoteiros são uma coisa excelente, mas já vimos casos lá dentro dos escoteiros, professores, professor de educação física, o caso Joana Maranhão. Você sabe a Joana Maranhão, o negador que deu... Sim, o Pian, exemplo de... Ela deu nome até uma das leis da CPI da Petroflexão, a lei Joana Maranhão, por causa do caso que aconteceu com o professor dela. Se fala muito dos padres da Igreja Católica. É verdade, existiram muitos casos de pedofilia entre os padres, mas não só padres, pastores, espíritas, pessoas que não têm religião alguma. Aí você fala assim... Eu lembro que uma vez eu fui num programa da TV Aparecida e eles estavam um pouco ressabiados sobre essa questão de falar dos padres e eu disse uma coisa que eu acho que eles acharam bom, como eu expliquei. A senhora não tem um padre pedófilo. Tem pedófilo que virou padre para vestir aquela pele de cordeiro e ter acesso numa situação privilegiada, numa situação que você tem a confiança das pessoas, você tem aquela situação para chegar perto da criança. Mesma coisa, uma escolinha de futebol, escoteiro, educação física ou qualquer outra atividade dessa natureza. Que permita esse contato. A própria Ana Beatriz, sabe aquela autora do Mentes Perigosas? Então, a Ana é uma amiga muito querida, ela me deu a maior força para escrever esse livro, fez o prefácio aí, ficou muito legal. No livro dela, ela fala sobre isso. No trecho que ela fala sobre pedofilia, até citei um pedacinho aqui, ela fala que o pedófilo, ele escolhe a situação em que é favorável a ele chegar perto da criança. Porque não é qualquer um que chega perto da criança, não, né? A criança é mais bem gostosa. É, exatamente. E, olha, às vezes mais protegido e mesmo assim, né? É uma brecha, a pessoa consegue, ela está ali para aquilo, né? Ela é o objetivo.